Pois é, Death Mountain nunca mais, eu disse Definde... Oh não, não, jogo, jogo porque você não está detectando o meu controle Por quê? Ok, ok Fechar e abrir o Jazz for Windows 6, o controle ser detectado novamente Yes, estou de volta aqui, eu peguei aquela vida lá Aparentemente ela aumenta a quantidade de vidas máximas que você obtém, então isso é legal Ah, correu, queria completamente evitar isso, agora eu tenho que lidar com gorias aqui numa situação bem conveniente Mas... De fato, sobre tudo isso Yeah, quase morrendo Ok, tudo bem, tanto faz, sem problema O que importa é que eu nunca fui pra cá Eu nunca fui pra cá Aqui é a direção... Oh, isso foi comédia Essa aqui é a direção que você tem que ir Eu não sabia disso, é um t-ideia, mas tudo bem Isso, pra falar a verdade, parece como... Similar Só que não Link, link, link Vai similar, etc, mas tudo bem De uma maneira ou de outra Vamos seguir em frente E... e é... eu confundi essa parte do mapa com outra parte do mapa E é por isso que a gente acabou chegando nessa situação de... Mas acho que eu devo ter morrido por aqui ou coisa parecida Tem algumas cavernas aqui que são simplesmente parecidas demais com outras Tipo... o jogo, obviamente, está reutilizando o design em alguns momentos como uma maneira de... Economizar a memória Mas é... olha só... olha só um lugar completamente novo aqui Simplesmente... completamente novo Progresso E eu sei que tem uma cidade do outro lado Ah... e é... ah... 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 A propósito Aquela coisa... uh-oh Suzy Deltarune Está aqui Mas eu sei como lidar Eu sei como lidar Perfeito Perfeito Ok, então vamos Seguir em frente Aqui Outro lado Tem um cemitério Ah... E é... Ter um cemitério ali é algo que é realmente preocupante Ah... sacanagem ali que eu não consegui dizer, mas tudo bem Vamos... Seguir em frente E... Oh! O que é isso? Por que é isso? Eu não tenho a menor ideia Mas eu tenho que ajustar minha cadeira Problemas técnicos abundantes hoje, sem dúvida alguma, mas... E é... ok Vamos continuar seguindo em frente Não tenho a menor ideia se isso aqui é um lugar bom ou não, mas... Oh-oh Tem chuchus ali embaixo Então significa que isso não é morte Ótimo Vamos continuar em frente Ah... pensando bem Vamos não Continuar em frente Vamos ficar aqui de boa Por que eu decidi me agachar ali sabendo que isso não seria uma boa ideia Boa pergunta Boa pergunta Para qual não tenho resposta Ah... Eu acho que o microfone está meio longe Droga, eu tinha que ter pausado ali no mapa Não pausei Isso não foi inteligente, mas tudo bem Uh... Para falar a verdade, eu acho que a gente vai ir para um palácio aqui nesse episódio O que é potencialmente preocupante Mas é... uma coisa que eu ia dizer Meu, isso aqui é definitivamente um grande cemitério aqui Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu não precisava ter ido pela Death Mountain Eu prova... eu podia ter tranquilamente chegado aqui Com facilidade De outras maneiras Mas eu não fiz isso Porque tipo... Olha o atalho Eu podia ter chegado aqui através do atalho Ah, quer saber Eu tinha que ir para a Death Mountain De qualquer maneira Não importa o que Mas enfim, a goza que eu matei Aparentemente tem 12 E você ganha uma grande recompensa com isso Essa é a cidade de Mido E... você vai salvar o meu jogo Sim, sim Absolutamente Escreva tudo sobre A Aventura de Link Por favor, deixa eu te ajudar Oh yeah, me ajude Eu preciso de toda ajuda Conseguir uma vida extra seria super legal Mas... tudo bem Você tem alguma coisa para dizer? Eu escondi magia no Pântano de Midoro Eu acho que eu perguei a magia do Pântano de Midoro Mas não tenho certeza Oi, meu chapa Ah... você vai... Aham... ajudar eu a recuperar a magia Pera aí Meu, tem NPCs demais Aqui Ok Pare e descansa Sim, sim, sim Recupere minha magia E agora nós basicamente estamos 100% Basicamente, mas não completamente Meu, olha só esse edifício de Takeshi's Challenge Aham... ok Olá, você Pergunte Error de Ruto sobre o Palácio Ok Eu perguntarei sobre o Palácio para Error de Ruto Muito obrigado sobre isso Ainda bem que tem atalhos aqui O Palácio da Ilha no Sul tem... Oh! Obrigado pela dica Ok Yeah, conseguir a jangada vai ser um grande momento Ah... oh! Eu consigo falar com a fada Resgate a fada Nas montanhas Ruto Norte Ok Gostaria de saber onde é isso, mas tudo bem Ah... ah... a propósito Igreja Hum... eu provavelmente consigo... ok Ah... não é isso que eu quero fazer Não é isso Vamos... ok Com esse pulo... yeah Sucesso O que eu consigo aqui... eu não sei Ah... eu não... eu preciso, não preciso Fazer um segundo pulo aqui Nada pra fazer isso, tranquilamente Ok Tem uma grande ca... Ei, espera um momento Isso é tipo uma das estátuas do fim Ah... você tem que colocar fogo na lareira E você ganha algo com isso Sugerindo que você consegue fogo Aqui Com você, possivelmente Quando você saltar A pet por... Yes Yes Ok Aham Segura e pulo pra... Oh... Oh, isso é tremendo Isto é o melhor momento O melhor Finalmente Agora o gameplay muda completamente Ok Ninguém vai sair aqui pra possivelmente me dar magia Ainda não Ainda tem mais casas de Takeshi's Challenge aqui Ok, você Ah... Meu filho está doente Nós precisamos de uma flor de eel De uma flor de eel O que raios significa Eu tenho a mais remota ideia Ok, eu estou ocupado Blá 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 Não tem como entrar aqui Não tem como entrar ali Mas tem como pegar esse atalho Definitivamente Só cresce na caverna do pântano Moruge Ok Onde raios estão? Eu acho que eu sei A qual pântano eles estão se referindo Mas eu não tenho certeza Ok Para Hauru Oh, oh, oh Será que a gente vai conseguir atalhos para... Oh, atalhos para dois lugares Ah... Ah... Para... Saria Ah... Ah... Yeah Não me lembro Peraí, fale com Error em Ruto Não é verdade? Não foi isso que foi dito? Eu acho que sim Para Ruto Yeah, aqui Perfeitamente Ok O que o Error vai ter para dizer para mim Vai ser algo significativo Vai ser algo insignificante Eu não sei Mas o combate Eu acho que Vai ficar bem mais fácil aqui Ah... Yeah Aqui que você mora, Error Sul da tumba dos reis Tem um túnel Ok Muito obrigado Por sua sábia Por sua sábia Sabedoria Ok Agora simplesmente Um loop completo Descobrimos Todas as cidades Que a gente podia descobrir Ok Ok Lastamente Tem muito menos Do que eu imaginava Yeah Vamos Aqui para Mido E é isso Não sei que Sei lá Tenha Dois loops De alguma maneira E para falar a verdade Isso meio que Reduz bastante A quantidade de Ah... Ok Reduz bastante A quantidade de magias Que você pode obter Eu acho Ah... Aham Não Para falar a verdade Não significa isso Ok Não posso entrar aqui Não posso entrar aqui Pelo menos um momento Talvez aquilo me leve Para o palácio Mas eu não tenho certeza A propósito Yeah Eu não tenho jogada Não tem como ir para lá Mas... Ah... Pântano Caverna do pântano De... Oh, oh, oh Peraí, peraí, peraí É aquela A caverna do pântano De... Morugi Que foi referida Se foi Eu vou para cá Ah... Mas não antes De destruir umas pedras Aqui Eu estou curioso Sobre Essa caverna aqui Porque de pântano Ah... Está mais perto Ali Ei, se liga Ehehehe Yes Ok Tem... Tem uma flor aqui Tem uma flor Que simplesmente Abruptamente Começa a existir Aqui Isto É algo Que existe Ou não Eu não sei Ah, isso é extremamente Satisfatório Não Completamente Quebra as coisas E é Eu lembro de ter Algumas Alguns lugares Onde eu não encontrei Nada E isso aqui É Escuro E sem oportunidade De você Ascender Será que Você Tipo Tem que utilizar Magia de fogo Ali De alguma maneira Isso me deixa Curioso Isso me deixa Super curioso Mas... Ok Eu vou Desconsiderar Isto No momento E o jogo Pra falar a verdade Me deu Várias direções Agora Nas quais Eu posso seguir Então Isto é legal Ou pra falar a verdade Considerando que a gente Vai conseguir a jantada Eu acho que Yeah Ultra Combo Eu acho que isso vai Abrir Uma nova Coisa Não Pra falar a verdade Sempre está escuro Nesses lugares aqui Yeah Beast of Art Fantástico Oh e aparentemente As conções Que você fica Encontrando Aumentam De fato A sua magia E você Literalmente Precisa Coletar todas Pra você Terminar o jogo Vamos saber Ei Olha você Ei Perfeitamente Capaz de ser destruído Eu Estou Cada vez Mais próximo De Oh Ainda perigoso Bom Caverna do Pântalo E eu ainda vou Focar aqui Correndo pelo Pântalo Por um pouco Quem sabe Oh Pra falar a verdade Se torna bem mais Não Se torna bem mais Mais fácil Doé com o Alcantrox Ahn Yeah Aquela caverna É somente um atalho Então Acredito Que não Eu sei que Quando eu Conseguir A magia De fada Eu vou conseguir Uma vida Em algum lugar O problema é Que eu Não me lembro Onde Exatamente Então Isso não é ideal Mas tudo bem Enfim Yeah Cemitério Eu acho que Especificamente No centro Tem um túnel Eu acho que Eu poderia ter Intuído Isso É Espera um instante Ok Isso é a Tumba dos Reis Oh Não Runas Que eu não Posso ler Tá Tá aí Algo Que eu Não quero Encontrar Oh Ok Encontrou Pisso Ok Simplesmente Completamente Intuitivo De se Obter Bom Meu Você tá Realmente Spameando Bastante Aqui Dá pra ler Alguma coisa Não Não dá pra Ler Nada ali Oh E eu tive Minha energia Completamente A cooperar Então Bom Ok Então Vou simplesmente Intuir Alguns lugares Aqui Yes Eu posso lidar Agora com Esses Bichos Com Menos Problemas Que é bom Zoiudos Eu consigo lidar Ok Oh Ok Eu sei lidar Com zoiudos Mas não Significa Que eu Vá Conseguir Sempre São Meio que Os Viores Oh Coete Uma fada Ali Que eu Podia Ter obtido Sacanagem Ok Eu acho Que eu Preciso Especificamente Ir pra tumba Ai Eu vou simplesmente Me curar Que isso Obviamente É a coisa Mais inteligente Se fazer Ok E agora Aqui nada Aqui nada Como Chegar No túnel Como Chegar No túnel De fato Tipo Eu recebi Dicas Suficientes Creio Eu Mas tipo Eu não consigo Ler Então E aí Foi o O Error Que me ajudou Então Eu acho Que eu Vou simplesmente Ficar Procurando Uns pântanos Aqui E ver O que Acontece Isso Parece Produtivo Ok Eu vou Simplesmente Recuperar As minhas Coisas E aí É Restaura Restaura Também E tudo Está ótimo Ok Agora Eu Basicamente Tenho Que procurar Alguns Lugares Onde Eu posso Destruir Rochas Essa rocha Reapareceu Interessante Não Realmente Importa Mas Interessante Talvez Tenha Algum Outro Pântano Que eu Simplesmente Não Tinha Reparado E eu Vagamente Me lembro De ter Outro Então É Pântano De Meu Se pelo menos Tivesse com Vocês Saber Aqui Intuitivamente O nome Desse Oh Caverna Do Pântano Caverna Do Pântano Encontrada Bloqueada Daquela Maneira Ok Era Exatamente Isso O que Eu Precisava Encontrar Yeah Ok Uh Isso É Uma Combinação De Inmigos Ingrata Não Não É Isso É Só Tipo Um Monte De Inimigos Básicos Que Basicamente Sair Ignorando Todo Mundo Parece Ser A Melhor Ideia Ok Ah Você Você Não Me Assusta Mais Ok Você Me Assusta Um Pôquinho Um Um É Aquela Uma Sitação De Ok Então Você Sabe Vou Utilizar Protect Agora Ok Ou Isso Se Torna Um Problema De repente Quer Quer saber Yeah Nível Que eu Absolutamente Vou Cancelar Porque Eu acho Que eu Ou não Posso Me curar Eu Preciso De Ok Vamos Zabu Boa Ideia Uma Ideia Uma Ideia E Olha Só Essa Flor Olha Esse lugar Que tem Tipo Um Tileset Diferente Tudo Que fica Vermelho Por um Instante Retorno De Ganon O Preview Aparentemente Ok Yeah Eu ainda posso Utilizar Protect Algumas Vezes Aqui Só Para Garantir O meu Sucesso No retorno Então Tá bom Não está Bom Está Aqui É o que Eu tenho A dizer Sobre Isso E Eu Vou Usar Protect Eu Absolutamente Vou Usar Protect Aqui Nessa Situação Protect Salvou Minha Continua Me Salvando Não Quero Perder Essa Vida Eu Não Quero Perder Essa Vida Ok E Seguir Para Baixo Bom Direita Ah Ok O jogo Teve Misericórdia De Mim Ponte Ok Tem Simplesmente Esses Inimigos Ok Vamos Correr Ignorar Sacanagem Eu Acho Que Nem Utilizando Protect Eu Teria Me Recuperado Ali Isso Foi Incrível E A Cada Cada Lugar Aqui É O Perigo Você Nunca Tem Como Realmente Se Sentir Seguro Aqui Mas Eu Consegui A Flor Eu Consegui A Flor Cadê A Senhora Que Vai Sair E Vai Pedir Para Alguma Coisa Etc Pra Falar Verdade Ela Vai Me Ensinar Como Ler Alguma Coisa Isso Parece O Tipo De Coisa Que Poder Acontecer Aqui Ok Nesta Parte Da Cidade Mostra Mente Eu Já Veio Que Sabia Ok Ei Olha Eu Tenho A Flor Ok Venha Comigo Ok Você Tem Algo Para Dizer Aqui Círculo De Rochas Pergunte Para O Sábio Aham Eu Vou Perguntar Eu Vou Perguntar Essa Palavra Mágica Vai Te Dar Poder De Se Transformar Numa Galinha Oh Fada Ok Oh Minha Nossa Aconteceu De Novo Ok Link Simples Se Tornando Um Cucu Aqui Não Guacamelee Literalmente Fez Uma Referência A Isso É Isso Que Eu Estou Vendo Aqui Proposta Eu Literalmente Não Tenho Magia Suficiente Para Utilizar Fairy O Que É Definitivamente Algo Sim Eu Tenho Então Não Sei Porque Estava Ok Eu Eu Não Sei Eu Simplesmente Não Sei Exceto Que Completamente Capaz De Seguir Para Alguns Lugares Altos Aqui Ter Mais Magia Seria Uma Tremenda Duma Ajuda Nesse Caso Aqui Quer Saber A Gente Progrediu Bastante Então Isso Aqui É Uma Ocasião Boa Para Salvar O Jogo Só Deixa Eu Me Recuperar Aqui Um Game Over Seria Bom Mas Tipo Eu Acho Que Eu Quero Conseguir Um Nível Aqui Antes Deu Terminar O Episódio E Salvar Esse Nível De Ataque Tipo Ataque É Conveniente Demais Ok Indo Para Cá Nós Ok Vamos Ver Se Utilizar Fairy Aqui É Aqui É Boa Ideia Ok Simplesmente Nós Temos Transformação De Coco E Mais Nada Tipo Uma Versão Imperfeita Para Falar A Verdade É Porque Eu Não Ok Eu Entendi Realmente É Uma Versão Imperfeita Ok Tudo Bem Eu Compreendo Agora O Que Que Eu Ganhei Com Isso Acho Que Nada Então Bom Vamos Procurar Mais Alguns Lugares Escondidos Por Rocheiros Eu Acho Que Tipo Eu Já Deveria Ser Capaz De Seguir Eu Acho Que Eu Já Deveria Ser Capaz De Seguir Em Frente Com O Jogo Segundo O Que Eu Vagamente Vi Zelda Dungeon Mas Eu Tenho Certeza E Eu Não Tenho Mais Memória De O Onde Ir E Etc Ah Yeah Por Aqui Mais Ou Menos Tinha Algo Blocado Com Rocheiro Né Tô Certo Tô Errado Não Sei Eu Realmente Não Sei É Uma Fada Só Que Eu Estou Com A Vida Completamente Cheia Então Isso Não Importa Hum É Pelo Menos Aumentar A Quanto Pera 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 Olha Olha Só Este Lugar Pera Pera Dá Para Utilizar Jump Para Chegar Ali Provavelmente Não Deixa Aquilo Para Lá Quero Saber Eu Acho Que Isso É Uma Boa Oportunidade Para Eu Pegar O Sei Lá O Que Existe Aqui No Palavra Oh Eu Acho Que É Por Aqui Que Tem O Xuxo Dourado Que Eu Ouvi Nos Comentários Que Realmente Tinha O Que Aquele Integral Olha Só Para Isso Oh Uau Eu Não Imaginava Que Algo Assim Fosse Tipo Simplesmente Maneira Brilhante De Se Esconder Um Segredo Absolutamente Incrível Ok Então É A Sessão De Isso É Um Problema Ok Simplesmente Yeah Aham Ok Isso Aqui Não É Brincadeira Uau Isso Realmente Não É Brincadeira Yuhuu O que Tem Ali Tem Uma Cara Ok 300 Yeah Ataque Vai Aumentar Agora Eu preciso De 3 View Que É Um Monte Ok Então Imediatamente Adquiro Uma Experiência Isso Vai Me Levar Para O Brauto Meu Ok Isso Leva A gente Para onde Este Lugar Onde Tem Um Arunaco Wahá Você Ok Ok Você Me Ataca Aqui Está O Chuchu Dourado Que Foi Mencionado E Grande Sucesso Ok Beleza Eu Não Imaginei Que fosse Por aqui Mas Tudo Bem De uma Maneira Ode Outra E E Essas Dicas Os Comentários São De Extremo Valor Para Terminar O Jogo Considerando Que Aparentemente Eu Ganho Uma Grande Recompensa No Final Ah Mas Yeah Eu Agora Não Tenho Mais Certeza De Onde Ir Tenho Uma Quantidade De Lugares Bem Limitado Será Que Eu Tenho Falar Com Error De Novo Será Que Eu Tenho Que Falar Com Error De Novo A Possibilidade Definitivamente Existe Então Hum E Aqui Não Tem Nada Tipo Tô Simplesmente Retornando Em Cavernas Nas Quais Eu Já Fui Tipo Mas Também Explorando Aqui Isso Deixa Bem Claro Que O Mundo Aqui Na Verdade É Bem Pequeno Bem Mais Pequeno Que Você Imaginaria E Eu Não Sei Se Perfeito Peraí O Que Acontece Se Eu Falar Novamente Com O Car Que Me Transformou Numa Galinha Tipo Ele Vai Me Ensinar Direito Honestamente Isso Parece Realmente Plausível Então Vale A Pena A Tentativa Vale A Pena A Tentativa Sem Dúvida Alguma Só Preciso Retornar Aqui O Que É Realmente Bem Simples Eu Basicamente Já Explorei Tudo Que Eu Poderia Explorar Agora Eu Tenho Que Encontrar Uma Maneira De Peraí Eu Provavelmente Deveria Tentar Utilizar Chicken Ali No Tômulo Porque Vai Que Galinhas Conseguem Ler Aquela Linguagem É A Linguagem Das Galinhas Secretamente Ei Você Deixa Eu Ok Sim Sim Rápido Venha Comigo Ok Tipo Você Não Vai Nem Pegar A Flor E Usar Nem Nada Ok Tá Legal Oh Simplesmente Não Nada Ele Desaparece Ele Completamente Desaparece Ele Não Tem Mais Nada Para Dizer Ok Bom Para Falar Verdade Com Isso Você Pode Encolher Por Ou Você Simplesmente Morre Nessa Água Ok Eu Imaginei Que Funcionaria Assim Mas Eu Não Tinha Certeza Um Lugar Que Exige Um Cheio Aqui Saber Tanto Faz Eu Vou Realmente Fazer Aquela Tentativa Ali E Eu Acho Que Eu Tenho Que Ser Aqui É Tudo O Que Foi Dito Sobre O Túnel Isso Aqui É Cemitério Com Esses Inimigos É a Pior Coisa Eu Estou Conseguindo Derrotar Eles Em Uma Única Pancada Isso É Tremendo E Você E É É A Tumba Dos Reis Com Certeza Eu Consigo Ler Ok Vamos Tentar Coisas Habitar Mente Não Absolutamente Não Será Que Isso Permite Que Eu Leia Aqui De Algum Né Não Nada Disso Nada Disso Como Passar Naquele Túnel Eu Não Tenho Menor Idéia E Lugares Horríveis De Combate Permanece Acontecendo Eu Acho Que Isso Aqui É Simplesmente Acabe Comigo Game Over Retorno De Ganon Oh Não Yeah Quatro Vidas Tremendo Como Vai Chegar Naquele Túnel Eu Sei Que Tem Um Túnel Cadê O Túnel Ah Eu Preciso Fazer Aqui Será Que Eu Tenho Túnel Não Nada Oh Eu Pensei Que Um Túnel Invisível Fosse Existir Aqui Ok Talvez Retornar Para o Outro Lado Da Ponte Não Isso Faz Simples A gente Me Deixa Esperar Um Estante E Talvez Retornando Para Outro Lado Da Ponte Talvez Eu Ganhe Algo Isso Ok Percebo Que O Jogo Está Mandando Uns Inimigos Que Realmente Estão Começando A Ficar Fracos Aqui O Que É Bom Dá Bastante Experiência Eu Queria Dizer Para Falar A Verdade O Que É Bom Eu Vou Ver Se Eu Consego Ficar Com Vocês Já Está Aqui No Próximo Olha Só Esse Lugar Olha Só Esse Lugar Olha Só Este Lugar Lembra Deste Lugar Eu Me Lembro Deste Lugar Você Se Lembra Deste Lugar Todos Se Lembram Deste Lugar Não É Verdade Mas Eu Posso Fingir Meu Sou Péssimo Em Atingir Essa Piranha E Cinco Pontos Piranhas Em Mega Man Piranhas Em Zelda 2 Rima Ok E Eu Vou Permanecer Utilizando Jump Aqui Oh Yeah Porque Eu Acho Que Eu Preciso Isso É Hostil Não É Tão Terrível Assim Mas É Ser Atingido Aqui Interceptado No Meio Do Seu Pulo Tipo Você Não Simplesmente Consegue Sobreviver Numa Situação Dessas Mas Simplesmente Uma Goza Dourada Né Ou Talvez Não Absolutamente Sim Ok Bom Tá Bom Acho Que Isso É Um Total De Três Aqui Eu Acho Que Eu Tenho Acesso A Uma Quarta Mas Ok Isso Isso É Um Segredo Legal Que Tinha Um Segredo Mas Yeah Não Não Foi A Coisa Mais Produtiva Que Eu Poderia De Feito Yeah Ali Acho Que Em Death Mountain Não Tem Mais Nada Para Explorar Yeah Eu Preciso De Um Guia Eu Simplesmente Preciso De Um Guia E Não Muito Que Possa Ser Feito Sobre Isso Na Verdade Uau Sério Isso Pode Acontecer Ok Tudo Bem Sem Problema Eu Vou Simplesmente Encerrar Por Hoje Porque A Quantidade De Ideias Que Eu Tinha Se Encerrou Completamente Aqui Deixa Eu Pausar Antes Ok Tudo Bem Eu Entro No Combate Esse Combate Não Vai Fazer Diferença Nenhum Aqui Eu Vou Sair Do Jogo De Qualquer Maneira Ah